Meu Deus, olha o inventário do Azazel, Saulo. Ele comprou a M9 Emerald Top 3 do Mundo. 0.00026. Na verdade, eu acho que ele deu trade, mano. Não, as skins tá tudo aqui ainda. Isso aqui tudo ele ganhou no CSGO.net, quem lembra? Acho que ele só comprou mesmo. As skins tá tudo aqui ainda. Ele ganhou coisa pra caralho no CSGO. Agora ele lançou a Brabox, velho. M9 Top 3 do Mundo Emerald. Isso aqui foi uma nota. Caralho, muito foda ver inscrito com umas skins foda dessa, né, velho? Muito foda mesmo. Quanto vale? Eu vou ver uma com float próximo aqui no buff. É uma Emerald com o float tipo 0.00... Vamos colocar 0.08 já começa na casa dos 60 mil, mas tipo, não acha essa quantidade de 0 que a dele tem, não. 3.026. Aqui, ó, tem uma 0.006. A dele é melhor ainda. A dele é melhor por 138 mil reais. Tipo, a dele é melhor que essa. A dele é a Top 3 do Mundo. Ele ganhou essas skins aqui tudo no CSGO.net, inclusive saiu vídeo no canal. E a galera falando, é cartão clonado, não sei o que, não sei o que lá. Aqui, ó. O inscrito ganhou 200 mil reais em skins no CSGO.net. Tá lá. E agora atacou novamente com uma M9 Gama Doppler Emerald Top 3 do Mundo. Se desconsiderar StatTrek, considerar apenas normal, a dele é a Top 2 do Mundo. As skins do CSGO.net, ele vai trocar numa Safira, ele me disse. Tá lá. Não faça a mínima ideia de quanto que ele pagou nessa faca. É muito específica. É uma skin, assim, muito específica. Não tem como dar um preço nela. No buff, tá 140 mil reais. Top 6 do Mundo. 0.00069. E a Top 6 do Mundo tá por 140 mil. Essa aqui, 0.0002. Nem imagino, irmão. Nem imagino sendo bem sincero. É louco, ué. Perfeita, né? Não tem nem como ter defeito. Adiciona ele na Steam, Saulão. Eu queria contato com ele pra saber quanto ele pagou nessa M9, que agora eu fiquei muito curioso. Vocês também ficaram, chat? Muito curioso. Eu fiquei, tipo, extremamente curioso. Ah, ele tá on aí? Deixa eu ver. Vamos perguntar pra ele agora, ó. Adicionei ele aqui na Steam. Se ele aceitar, vamos ver quanto pagastes. Ó, vamos ver aqui. Salve, Saulão. Não tô conseguindo logar na Twitch. Foi 100 mil yuan. Que good. Quanto é 100 mil yuan? O irmão pagou barato pra caralho. Pra uma Top 3 do Mundo. Black Friday, né, velho? Caralho, que good. O gringo falou que tava precisando de dinheiro. Tá lá. Pensa boa pra tu. Cê é louco, mano. Que fase, né? Gringo precisando da tocha e BR comprando a skin. Normalmente BR que tá lascado e o gringo que compra. Aí, velho. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Caralho, que good, irmão. Parabéns. Faquinha top. Com certeza vale mais do que isso que você pagou. É uma skin muito específica. Tem uma liquidez, por ser Top 3 do Mundo, uma liquidez um pouco menor. Mas acho eu que você quer pra ficar aí e esperar a valorização. Pô, muito top, irmão. Muito top mesmo. E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Raul com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 75 mil. E para você participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. Profitizada na conta do inscrito agora. Vamos que vamos. Cupom SONHO, 35% de bônus. R$ 100, vai virar R$ 135. Vamos ver se a caixa Saulo Minim está pagante. Seu pagamento foi feito com sucesso. R$ 135 e vamos ver se a Saulo Minim vai pagar. Caralho, veio duas XM, uma seguida da outra. Olha esse provébile que não é pegou, velho. R$ 87,94. Já para começar. Para começar, um R$ 94, assim, à toa. Vai de 4 em 4? Então, morra. Vai ganhar duas facas e uma luva. Aí tu está sonhando muito. Eu confio em uma faca. Uma faca ou uma luva. Eu confio. Agora, duas facas e uma luva. Aí eu já acho, né? Já acho meio difícil. Vai virar Tiger Tooth. Mano, se eu puder pedir uma luvinha aqui, eu peço essa fade aqui. Não vou ter muito ganancioso aqui para o inscrito, não. Essa fade de R$ 200 já está legal para caralho. R$ 97,9. Mano, vocês têm noção de que se mudasse esse 7 para um 9, ia ser R$ 9,997. Que seria AM9 Gamadopla. Era só mudar esse 7 para um 9. Mas fé que ainda vem, mano. Fé que ainda vem. Ó, hoje a gente já forrou o mundo na conta de um inscrito. Nós abrimos 100 euros e ganhamos essa luva e essa luva. E acabou que a gente trocou por uma faca e uma luva. Fala, isso é Sal Luminin. Chama no Profit. Eu pedi o quê? Eu pedi o quê? Eu pedi a Especialista Globo e fade. Eu pedi isso e pagou. Eu pedi e paga. 9,9,8. Ai, meu Deus do céu. Seguimos. Pô, a Sal Luminin, então, já depositamos na conta de dois inscritos, meu Deus do céu. Já depositamos na conta de dois inscritos, os dois saíram bem pra caralho. O Proveble Fert é uma coisa maravilhosa. De quatro sempre paga. Brinca muito, hein? Ó, de novo, 2,12. Se nós estivéssemos no aprimoramento com 5%, nós tava como, Glan? Um absurdo, hein? Se bem que nós já tá um absurdo, né? A gente já tá um absurdo. A gente ganhou uma faca de 280 dólares. A gente depositou 100. Já tamo bem pra caralho. E aí, clã? Até o final, na Sal Luminin ou garante mais uma skinzinha pra ele lá na Covert? Garante a Covert? A gente devia ter ido na Covert agora, então. Porque olha aqui o Proveble. 91 viria coisa boa. Mas vamos lá. Vamos lá. Pelo menos a gente vai sair com mais uma skin pra ele. É, uma Glock Wesleyan Rebel, mas tá valendo. Tá valendo pra caralho. No final das contas, saímos com 290 dólares. Depositamos 100. Essa Especialistic Globes Fade. A gente pode trocar. Vamos dar uma olhada no inventário dele? Ó, ele já tem uma M9 Doppler maravilhosa. Tem alguma luvinha azul aqui pra combinar? Tem uma Imperial Blade. Combina, clã? Combina, né? É, eu acho que é a melhor opção. Tá lá, mano. E o inventário dele praticamente inteiro é roxo, velho. 57, AK, M4. Essa outra M4. Ele gosta dessa temática roxa. E essa Glock não está disponível também. Ele já tem agente? Ele tem agente de TR, mas não tem agente de CT. Vou pegar esse agente de CT aqui pra ele. Mano, daqui a pouco eu vou mostrar essa faca dele lá dentro do jogo. Que deve estar coisa maravilhosa, viu? Faz uma batalha. Só de sacanagem? Só de sacanagem uma batalha? Uma batalha da caixa Cobblestone. Quem aí tem moral de entrar nessa batalha da caixa Cobblestone? Pra alguém ganhar uma Dragon Lore aqui na batalha. Ai, 14 dólar. Quem quiser entrar, entra, irmão. É, Cobblestone, mano. Se ninguém entrar, eu vou colocar os bots. Pode colocar os bots? Então bora de botizada. Mano, se um bot ganhar Dragon Lore, eu vou ficar chocado. É, deu merda na tru. Caralho, que 12 cara da porra. Ó, chegou aqui a luveta. E chegou aqui o agente também. Então tá aqui já no inventário dele. A luva vale R$1.632,00. E o agente vale mais R$30,00. Obrigado, Saulão. Tudo de bom pra você. Merece muito. Tamo junto, irmão. Parabéns. Eu que agradeço você por acompanhar aqui o conteúdo. Tudo, tudo. Brigadão. Lembrando, guys. CSGO.net cupom sonho. Depositamos R$100,00. E ganhamos R$1.663,00. Depositamos R$100,00. E saímos com R$340,00 praticamente. Agora vamos dar uma olhadinha nessas skins dele lá dentro do jogo. Que eu quero ver a semi-9 dele. Se vai combinar com essa luvinha. Foi esse agente. Equipe... Soldado da equipe Sil 6. Primeiramente vou ver a luva e depois eu vou ver a faca dele. Ó, a luva veio float 038. Melhor float pra uma bem desgastada. Bem próximo ali do Field Tested. Maravilha. Luvinha linda. Agora eu quero ver essa facosa. Porte demais. Mano, podemos dizer que esse é o Kit Doppler, velho? Uma M9 Doppler com a luvinha roxinha, o Kit Doppler? É o Kit Doppler, né, velho? Agora ele tá aqui com o Kit Doppler dele formado. E ele ainda tem essas skins roxas pra combinar com a luva. Pô, vai dar um charme absurdo essa luvinha no inventário dele. Era o que tava faltando, Cipá. Pode falar assim, ah, o que que tava faltando no inventário dele? Essa luva roxa. Essa, ela. Parabéns, meu lindo. CSGO.net, cupom SONHO. 35% de bônus no seu depósito. É nóis! Tchau, tchau.